Bora! Hora do show! Alô pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receitinha muito rápida que pode ser usada no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar em qualquer momento do dia inclusive, se você tá aí querendo fazer uma dieta quer um prato diferente pro seu dia a dia essa omelete vai salvar o seu almoço vamos lá? Vem comigo! Primeiro eu quero aproveitar e pedir pra você deixa o like aqui nesse vídeo se inscreve no canal ativa todas as notificações que tem muito vídeo chegando por aí muitas receitas legais, dicas pra casa enfim, muitas novidades agora vamos aqui pra receita deixa eu aproveitar e contar pra vocês que apesar de ela ser uma receita muito simples eu aprendi essa receita quando eu tava fazendo um estágio num hotel cinco estrelas muito chique, é verdade e lá esse prato custava muito caro, gente mas vocês vão ver aqui que os ingredientes, o preparo ele pode sair muito em conta muito barato mesmo é muito simples e é uma delícia inclusive, esse foi o primeiro prato que eu preparei pra você, né amor? bem, vamos lá vamos à receita, chega de papo a gente vai precisar de dois ovos então eu coloquei dois ovos aqui e vou começar a bater vamos misturar bem esses dois ovos simples assim agora eu vou temperar esses dois ovos também tempero sempre a gosto gente, aqui ó, sal eu vou colocar aqui um pouquinho de orégano uma pimenta do reino e uma páprica essa é a páprica doce que eu tô usando, tá pessoal? e agora eu vou só misturar esses ingredientes aqui prontinho, olha que dificuldade a massa do nosso omelete tá pronta agora vamos aquecer a frigideira eu coloquei aqui uma colheradinha de manteiga, tá pessoal? porque assim, apesar dessa frigideira ser antiaderente e ela normalmente não grudar eu gosto que a omelete fique inteira, bem bonita então pra garantir eu coloquei uma colheradinha de manteiga ali que já tá derretida previamente e a gente vai colocar esses ovos aqui nessa manteiga se você quiser, também pode untar com óleo com qualquer outro tipo de gordura é só pra garantir que ela não vai grudar porque ela precisa ficar linda que faz toda a diferença, quer ver? ó, espalhe bem se você quiser pode até usar um papel, né? pra espalhar, ou um pincel pra garantir que ela vai estar completamente untada vamos por assim dizer bem, essa omelete ela é recheada então antes de você colocar os ovos na frigideira você já tem que estar com o recheio pronto o nosso recheio hoje aqui serão tomates picadinhos e queijo mas você pode colocar qualquer coisa legumes, carnes, frango, atum, presunto, bacon enfim, o que você quiser sabe aqueles restinhos da geladeira? esse prato é perfeito pra acabar com eles então vamos lá, ó, vamos virar os ovos aqui e vamos espalhar bem os ovos aqui na frigideira, tá? muito importante que ele fique bem espalhadinho aí vocês vão observar que sempre a parte líquida tende mais pra um lado da frigideira, né? não sei se isso acontece só comigo mas eu sempre percebo isso então o que eu vou fazer? eu vou deixar essa parte mais líquida aqui e nessa parte mais líquida é onde eu vou colocar o meu recheio somente em metade da frigideira, tá, pessoal? e eu vou preservar as bordas porque eu vou precisar que ele cole, tá? eu vou fechar essa omelete depois então como eu preciso que ela cole eu estou poupando as bordas aqui dos ovos, né? mexidos aqui dessa omelete pra que eu consiga unir as pontas assim que eu finalizar aqui esse recheio então aqui eu vou puxar a metade e vou dobrar aqui apertando assim pra ele colar nas bordinhas podem observar que ele já tá aqui, ó, tipo um pastelão eu estou aqui no fogo baixo, tá, gente? pra ele não queimar e aqui eu consigo, inclusive, virá-lo ó, que coisa linda, bem dourado estão vendo? muito bonito, né? e assim como ele é muito difícil de preparar tá brincando comigo? obrigado nesse momento aqui ele já tá pronto o miserável é um gênio agora eu vou colocar no prato e a gente vai cortar pra vocês verem que coisa deliciosa que é essa omelete vamos lá tchanam perfeitinho, né, pessoal? eu gosto bastante de servir ele assim quando é um almoço ou um jantar com uma saladinha verde um tomatinho enfim a salada que você tiver em casa e se você não quiser pode ser só assim também pode usar algumas torradas pães ou dá pra comer com arroz e feijão não tem problema lá ele era um prato estrela mas na sua casa você pode fazer como você quiser não é mesmo? agora eu vou cortá-lo aqui pra vocês verem como ele fica delicioso e claro, vou dar também aqui pro meu editor provar porque afinal de contas esse foi o prato da conquista vamos lá deixa eu pegar um talher eu vou cortar ele ao meio pra vocês terem uma ideia ele fica molhadinho no meio pessoal por causa do tomate aqui que solta bastante água mas isso aqui é normal inclusive se vocês quiserem deixar ele mais firme por dentro não quiserem ele tão molhadinho naquela etapa onde você tá espalhando os ovos você deixa o ovo ficar todo ele mais firme pra daí colocar o recheio só não esquece de deixar um pouquinho de ovo mais molhadinho ainda sem estar bem frito pra você conseguir fechar a tua omelete que se ele ficar muito ressecado você não vai conseguir dobrar e fechar ela tá bom? olha que delícia pessoal vou cortar pedaços assim olha isso nossa não sei nem qual pegar porque é tudo tão gostoso só que vai tá bem quente com certeza gente o queijo derrete dentro ele fica molhadinho fica muito saboroso o tempero vai ficar a teu critério tá bom? todo mundo falando de boca cheia gente essa receita ela é muito legal porque você pode variar ela como você quiser você pode usar só claras ou pode usar mais claras e menos ovos inteiros dependendo de como tiver a tua dieta o teu dia a dia você pode colocar qualquer mistura aquele restinho de frango de carne moída até o restinho de churrasco porque não? dá uma refogadinha nele com cebola qualquer coisa cabe como recheio aqui fica delicioso e os acompanhamentos também são a seu critério aquilo que você tiver em casa ou se você quiser preparar algo especial eu gosto sempre como eu falei servir com uma salada de folhas com torradinhas com pães mas hoje por exemplo a gente vai comer aqui com feijão e arroz porque é isso que a gente come no dia a dia não é mesmo? eu vou ficando por aqui obrigada por ter assistido esse vídeo até o final se inscreva deixa seu like acompanha a gente que tem muita novidade para chegar um grande beijo e até a próxima tchau 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 tchau